Música 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 Então Solta o som, jeee... Música 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 Eu não gostei de patamar, me percorro, me inspeção Não tem nem o que quiser, não tem o que mudar, há ninguém mais de noção Conta a dor, eu não vou te deixar na mão, ó Assim como eu encontro em tensão também Conta a dor, eu não vou te deixar na mão, ó 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Bola de aplaudir, galera! Tomatinho Teclas e Léo Fletch! E beleza! Lembrando que o La Corte, junto com a Vanessa Rodin, que fazem esta festa maravilhosa, que é o Samba Maníaco. Tchau!